Sonhou com o Drizzy pelado, certeza. Não, 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 cara. Sonhei que eu tava casando de novo. Ué. Vai com a minha mulher? Não, com outra. Pouca, Bruno Marquezine. Não, era outra. Eu também, Tim, apesar dele, eu sonhei que eu tava comendo a blusa da Marquezine, mano. Foi foda. Imagina. E o Rato, não vai jogar não? Sordei triste. Tô muito mal. Os caras lá, olha, tão... Os caras são os reis do arm-up. Mas o Rato pode jogar com a gente, mano. Ele é nível 3 já. Ele não tem eletro ainda, não? Esse CS eu não joguei muito, não, mano. Ah, Rato aí. Caralho, caralho. Agora os caras lá tão perigosos, hein, mano. Tô se viu que vai ser a nossa primeira derrota da história no CS. Ah, não. Geralmente esses caras que metem muita bala no... Então, os reis do arm-up, mano. Aquecimento não mete bala no... Ó, mano, eu tô reis do arm-up. Não vou morrer nenhum aqui. Não vou morrer nenhum aqui. É, eu também. É, eu sou o rei do arm-up. Não falo uma noite ali. Mano, acabei de meter 8 barra 0 aqui no arm-up. Tá até o Drazen aqui. Olha o patife. Olha isso, mano. Os caras não fazem nada, velho. Os caras tão parados. Olha o meu frag no arm-up. Que lixo. Ah, mas os caras têm clãzinha ali, ó. B, F, D, C. Ah, mas são do nosso time. Mas que beleza. Será que é boludo do nosso time, não? Ah, não. Ô, Rus. Ô, Rus. Para, para. Não, era só para ver se não era boludo. Só para ver se não era boludo. Boludo, maricórnio. Brá, renanera. Mano, eu não sei jogar com o M4 nem fudendo, velho. Caralho, eu tô muito reizinho do aquecimento, viado. Fiz os 8 barra 1 aí, ó. No arm-up. Só vem, filho. Ih, começamos de TR. Aí o mundo, aí o mundo conspiu ao nosso favor. Vai no esquema. O que a gente vai fazer? Arruxar onde? Vai fundal, aí pega na próxima, pega P90 e vai B. Mas a varanda, a varanda aqui pelo meio? É, eu vou fundo. Vai vocês pela varanda, lá vão ver no esquema que eu fiz no fundal. Passou 2, 3... Passou 2... Não, 2B. 1B. Não, ficou meio, ficou meio. Não foi, não. Puxei varanda. Opa! Caralho, muito forte! É hack, é hack. Tá com o hack do Rainbow Six. Ai, 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 ai. Foi costa essa porra? Tico, tá tomando dentro do bomb, dentro do bomb. Não, nas costas, nas costas tem. Nas costas tinha, mano. Varanda, varanda, varanda. 2 varanda avançando. Caralho, velho. Ticou o meu. Caralho, o que aconteceu, velho? O que deu tudo errado? O que todo mundo morreu? O que... O que é isso? Eu e o maluco tomamos um bocão no fundo lá, mano. Ah, que merda. O cara cagou 2 singles na gente. Tem que ir. Quando é a primeira rodada, tem que ir todo mundo junto, mano. Puta, tem que fazer um eco fodido agora. Que merda. Agora é minha farofa aí, hein. É lógico que a gente tá jogando ali com o Shin, mano. O adversário Shin. Você vai ser de minêutra também. O de minêutra é muito mais legal. Não, não compra, não compra. Não, deixa só esse idiota comprar sozinho aí. Moleque, né? Vamos no cara de idiota aí, mano. Vamos na ata aí, a gente pegar pra não ver. Depois pra noventa vai ver aguado. Pegar a varanda aqui, mano. Ih, tem um cara de amiradão lá. Olha esse maluco, mano. É só realmente, velho. Vai comer só de bison, filho. Ah, ele vai morrer de bison. O maluco miado. Rouba a bison dele, porra. Rouba a bison dele. Puta que carilho, hein, mano. Avança, 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 avança. Tem um vindo no meio aqui. Em cima, mano, em cima. Olha, a bomba caiu. A bomba dropou. Varanda. Varanda, 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 varanda. Varanda, filho, varanda. Ah, mano, esse maluco tá bison? Ah, mano, é muito ruim, velho. Mas tu plantou, pelo menos. Ah, vai tomando cu. Segura fundo aí, filho. O moleque segura a varanda. Provavelmente vai pro labado CT, mas vai fundo aí. Opa, Tipe. Joga demais, moleque. Essa pistolinha aí pro Tipe. Tava emocionado, velho. Tava uma bonita, vai. E essa skin aí? Bonitinha, bonitinha, vai. Comadinha. Pô, eu queria uma faquinha da hora, mano. Ninguém me dá faca no CS. Também. Eu sempre fui uma faca. Vamos pê nojenta? Vai, pê noventa B agora. Show. Vamos pê, irmã do Driz. Não sei isso aí não, hein, Sérgio. Cheio ofensivo também. Tem liberdade pra isso. Vem, 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 todo mundo. Fundo. Fundo não. Não, B, 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 desculpa. Meu Deus. Relaxa, galera, ele é prato. Ai, ai, foguinho. Fudeu. Ih, fudeu, fudeu. Ih, ó, o tal do Powered ali me estuprou. Vamos virar, vamos ver. Eu larguei a C4 lá, queridos. Dá pra virar assim, não. Essa partida vai ser boa, hein, queridos. Ai, ai. Emocionou. Levei dois B, vem, vem, vem. Vamos, vamos, vamos. Aê, Drizzy, caralho. Boa time. Eu quero plantar, eu quero plantar, eu quero plantar. Vai, dá dinheiro, me dá dinheiro, me dá dinheiro. Ah, não vai dar. Fuck. Vou de AK, foda-se. Ah, os caras sempre vêm nos meus vídeos reclamar que eu não sei usar Thalia pra comprar os balões. Vamos lá, né? Mano, mas eu, no 7.6 eu sabia. No Go ninguém usa, mano. Você vê os ProPlayer lá, eles compram tudo no mouse também. Não, não é possível que o ProPlayer comprasse porra no mouse aqui. É muito mais rápido. É muito mais rápido. Mas é que você tem tempo, né, cara? Ah, eu morri pra Taser, mano. Sério? Sério, você não me fazê-os, Drizzy? Sim. O cara tá esperando atrás da porta, não tem o que fazer, não. Quem que é? Quem que foi, filha da puta? Dois varandas à costa. Tá passado pra varanda, tá fundo, 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 fundo. Mano, esse russão é muito ruim, mano. Na moral. O maluco é muito ruim. Puta, eu era o último? Puta, eu era o último, eu não vi. Pô, na moral. Tem que carregar o russão com todas as forças aí. O maluco é horrível demais. Tô jogando mal essa, velho. Pior que enfiei um headshot no maluco que a cabeça dele fez barulho de GLA, velho. Vou pelo agente de novo. Vamos onde, queridos? Vamos nós três, pelo menos, juntos. Vamos, vamos fundinho, vamos fundinho. Tá indo um cara só fundo, mas ele dá muita bala, mano. Vamos, vamos, vamos. Tá o gnomo ali. Você segura fundo, eu vou ficar aqui no meio. Vai, 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 Delice, vai, vai. Vai, tá cego. Vou olhar bunker, olha, olha o L aí, eu vou olhar bunker. Não tá, não. Preciso ganhar e sobreviver duas. Olha, esse maluco dá muita bala, velho. Pegou, pegou. Vai, 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 vai avançando, vai avançando. Caralho. Cuidado que pode ter carro aí. Olha, olha. Ele leva tiro e faz o quê? Não, tá dentro do bomb. Dentro do bomb. Tem um em cima, não. Na base, você tem, na base, você tem. Desceu, patinho. Boa, boa, boa. Varanda, varanda, varanda. Olha a varanda. O Russão não sabe, o Russão não mata nem de SG, ele puxou a Alpe velho, na moral. Olha, caramba é boca agora, Russão, joga demais. Nunca critiquei. Nossa, matei 3, galera. Boa, Russão, joga muito, moleque. Uff, bota de M4, pô. Vamos de novo, vamos de novo. O que ele falou, o que ele falou? Acho que ele falou, depois você me dá uma mamada e tá tranquilão. Ah, você é horrível, moleque. Cala a boca, mano. Sem dedo. Joga com o que? Joga com a testa, né? Dá com a testa no mouse. Eu nem tenho certeza do que eu gosto disso. Ah, eu vou melhorar dele. Alpe lá, alpe lá. Alpe lá? Então vamos fundo, caralho. Eu pensei que você esteja indo fundo, porra. Ih, já levou dois dos nossos, pessoal. Ah, dois escurobaixo, caralho. Tudo que eu joguei naquela, eu não tô jogando nessa, não é? Vai tomar no cu. Tem mais um escurobaixo, tem mais um escurobaixo. Boa. Morreu, morreu. O Russão levou tudo. O Russão joga demais. Só pra calar minha boca. Porra, não tô jogando nada, velho. Carro, 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 carro. Correu pro fundo. Saiu do carro e correu pro fundo. Ele correu pro fundo, já. O Russão joga demais, cara. Tá na banca, tá na banca, tá na banca. Tá na banca, tá na banca. Tá na banca, é na banca. Tem dois vivos, hein. Não é só ele não. Olha a varanda, Pati. Varanda. Varanda, avisa no chat. Varanda, avisa no chat. Varanda, varanda, vai. Varanda, varanda, varanda. Nossa, o Russão joga demais, cara. Só porque eu critiquei o moleque da mata geral, não na cara, querido. Ele já tá correndo pra salvar a Alpi? Ele vai abrir pra varanda assim? Ai, meu cu. O cara salvou hoje. Ele vai estar esperando ali, ó. Ah, não. Russão joga muito. Boa, Russão. Nunca critiquei. Russão é a lenda, moleque. Nunca critiquei, velho. Deixa eu testar o spray da K, mano. E o KK, eu só dou single shot nesse jogo, mano. Não, no outro eu tava acertando o spray, só que agora eu perdi a moral. Pra onde a gente vai? Vamo fundo de novo, né? Vamo fundo, time. Hum, merda merda isso aí. Vou mais fundo não. Recua fundo e tem Alpi, tem Alpi. Tem um cara aqui que eu tô ligado. Tem não, tem não, tem não. Tem uns três aí? Já vi os três? Não. Aqui, aqui, ó. Boa, o maluco pegou. Larguei a bomba ali, ó. Driz, tinha fundo, mano. Acho que o cara vai achar fundo. É a bunker. É a bunker, Alpi. Boa, caralho. Boa, time. Vou pegar a Alpi dele, quero a Alpi dele, quero a Alpi dele, quero a Alpi dele, quero a Alpi dele. Ah, não deu. Filha da puta. Não. Vamos lá onde agora? Não, eu só vou B de Penovespa, não é Penovespa, não vou B não. Ó, ó. Pulsar um trampolim. Tá indo Alpi fundo, né? Tá. Vou smoker, Cidiano. Vai. Entrei, 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 entrei. Fati aí, foi azul. Olha cá, ó. Bate CT, bate CT. Melhor no smoker. Tá L, tá L, bate CT aí. Tenho, acho que dois no meio. Ah, não tem não. Ah, me levou. Esse Power Red é foda. Ih, tem um em cima, tem um em cima. Tem um em cima, tem um em cima lá. Tem aí, Drizzy. Tá dentro do bomb, dentro do bomb. Boa, caralho. Ih, nas costas, ó. Bunker é inimigo ali. Não é não? Bunker é inimigo, Drizzy. Um bunker e um base CT, um bunker e um base CT. Só tem um bunker agora, tem um bunker agora. Boa time, caralho. Tá bunker. Vai B, vira B, vira B, vira B, vira B. Esse mal deu as costas. Fica aí, sério. Ai! As costas, as costas, as costas, as costas. Subiu, subiu o bombe, subiu o bombe. Continua, continua. Vai, vai. Stere, fica aí, fica aí, Stere. Dá cover pro cara. Fica marcando, Stere. Fica marcando. Fica aí, não. Aí é muito mirado, Stere. Fica no meio das portas lá pra mirar os caras e vêm em base CT. Não, mandou bem, mandou bem no spot. Foda aqui, acho que o cara subiu. Ai, vai, vai, Stere. Lindo, mano. Caralho, Stere. Stere, calculou. Mandou, mandou o especial do McGree ali. Pô, eu sinto maior saudade de Final Kill Khan. Puta que pariu. Stere nem comemora, né mano? Mata o último aí. Toda estrela, toda estrela. Não fala nada, vai tomar no cu. Eu tô morrendo de sono, mano. Amiguezeiro do caralho. Sério? Pô, o que que eu fiz? Eu apertei F alguma coisa aqui com pronto. Não tem nada a ver. Olha, tô até com dó albereta. Agora eu vou matar de dó albereta. Eu acho que o doce pra B. Eu acho que o doce tá no meio. Ele é melhor ir. Só tem um no meio. Tem um B, B dentro do bomb. A up na varanda, up na varanda. A up não, é scout esse. Ah, é scout, desculpa. Agora é B mesmo. Ah, cuidado. No meio, no meio. Correu no meio ali. Cuidado aí, cuidado. É escuro baixo aí. Fuxou aí mesmo, Drizzy. Perdi bombar no meio, foi mal. É em cima de mim. Tá olhando bomba, Drizzy. Certeza. Aqui ó. Minha esquerda. Ele é metade da vida dele. Os dois tem base CT. Tem três. Tem mais um base CT. Segura aí pra plantar. Caramba, o que eu fiz mano? Meu jogo minimizou. Entra no bomb, entra no bomb pra plantar. Pode vir a minha escura, hein. Boa caralho. O Shin tá muito miado, mano. Tá com 42 de vida. Melhor ficar no carro, velho. Porque se alguém entrar pela porta eu não vou ver. Aê, entrou. Boa time, porra. Foi linda essa, velho. Tô jogando malzão, né? Se eu puder que pare. Carregado por Russão, mano. Tô com mais kill que o Russão. Por que você falou que foi carregado por ele, seu lixo? Carregado por mim. Eu tô sendo carregado por Russão. Então, você tá sendo carregado por mim, querido. Tô com mais kill que o Russão. Não só não. A gente tá com o mesmo kill. Uma killzinha só, Mike. Eu te carreguei na outra, matei 30. Não tem moral pra falar, não. Não, eu tô só falando. Me respeita. Seu lixo. Aí, os dois ruxaram, mano. Ruxaram fundo. Cuidado. 3 ruxos. Escuro baixo. Ah, sério que você ainda vai me dar TK ainda, Russão? Caralho. Tá na frente do cara, mano. Nossa, ele errou ela. Tem AWP e meio. Tá, é. Tô na A. Tô na A, tô na A. Cuidado, escuro baixo. Tem dois fundos. Tem dois fundos, Pati. Caixa atrás da porta na esquerda. Olha, a base CT tem. Basta CT, basta CT. Devou os dois com um tiro. Ele devou os dois com um tiro, véi. Pati, filho. Você nunca pode ficar parado no meio ali, mano. Meio é sempre só pra passar correndo pro bombe. Ali é muito fácil o cara ter visão de você lá de baixo. Sem dinheiro nenhum, véi. Tchau. 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 Tem escuro baixo? Cuidado que tem no escuro alto Tá avançando B? É, tamo, 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 no escuro baixo Tem escuro, tem escuro? Não, bem rápido Ah, mano, tem janelinha ali Nossa, tô jogando muito mal as últimas rodadas Caralho Nossa, errei Ah, outro lá, outro lá Olha, mano, eu tô muito ruim, velho Olha, não acerta mais, mano Tá defusando, tá defudando Já era, já era Caralho, eu tô muito mal, mano Na outra eu tô jogando bem pra caralho Olha como terrorista, olha como eu morri aí Com o pezão Moment de up não, velho Caralho, que feio que foi isso O jogo te zoou, as vezes trouxe uma faca Pra uma luta armada Vamos esperar um pouco pra ver se ele switcha Morri umas 3 vezes de rush É um lixo também Cada um olha um... Caralho A história é muito cruzada Ela vai tomar um bocão aqui Quem é o amarelinho? Sério Tem dois no escuro Tem alp ali, mano Eu miei muito ele Tá com uns 20 de vida Para o varando Olha só Para, tem um varando avançado Tem um varando de avançado aí Calma aí, calma aí que eu vou flechar Ai Caralho, nas costas aí A base Peguei Ah Morri Mano aí na frente Ah, mentira Tá uma miada Onde o cara tá? Na esquerdinha Naquela escadinha na esquerda Aí, aí Aí, aí Aí, aí Aí, aí Caralho Caralho Não consegui recuperar A bomba, mano Ó, o outro vai pular aí de novo Só ficar dando pre-fire ali Que ele vai pular E vamos meter o cabeção Então tá bem mesmo, vai Pera que tinha só dois ali Deve ter um aqui Fuck É meio burro, hein, Pati Não, aqui, relaxa Caralho não vai esperar É meio puta Ele falou que o cara vai chegar no pre-fire aí Vai não, vai não, vai não Olha, ele tá de AWP em cima de você Tá de AWP em cima de você Com a mira por eu de novo Aí, ó Esquerda, esquerda Pro-fire na esquerda Puta, que pariu Vocês viram que o cara errou um tiro de AWP Enquanto eu tava parado, né? Sim, ele errou um monte de tiro Eu tava parado Ele errou um tiro de AWP Na minha cara Parado Alguém pega essa porra aqui, vai Tem um equinho P90 Daí, daí, Pati Quer P90? Não, não, vou pegar Não, não, vou pegar Não, joguei a bomba Não, a AWP Ah, achei que era a AWP que você não queria Ah, porra, como eu não vou querer a AWP? É uma AWP Você arrumou um monte de golfeura Pode viver uma AWP no chão Você acertei a smoke lá Ok? Tá puxando Foi 2B E veio o meio Ah, mano, não acertou um caralho Acertou muito tiro, mano Saudades de saber o que tu tá fazendo com a porra da AWP Tá onde? Tem um meio, tem um meio aqui, ó É a base ID É a base ID A base ID aí Onde plantaram? É aí, não Porra, nem vi Que isso? Que isso? Tá mal Malucu, tô emocionadíssimo Afunda, né? Malucu, vai aguardar Eu não quero perder minha AWP não, mano Aqui ó, esse aqui ó Tá meio Tá, filha da punta levou minha AWP Só do que eu falei Tá, escuro baixo Escuro baixo Eu acho ali Usando Puta, o Rossão se matou Sério? Pfff, beleza Que bosta Tô com dinheiro Você quer a Drizz e outra? Não, eu tenho Tô muito mal, mano É, eu também tô mal Pô, aquela hora eu joguei tão bem, velho Minha mira tava certinha Não sei o que acontece com o César Não importa, a gente tá ganhando ainda Os caras não são muito batata, né? Sem noção Ah, mano O cara me pegou pra varanda ali Varanda avançada me pegou Pera da caixa Pera aí, Stare Vamos virar, mano Um minuto, menos Os caras foram, os caras foram Todos os caras foram Boa Stare, caralho Drizzy, ficou uma AWP aí no chão Do lado do Stare ali A espalma Ae, embaixo de você Boa caralho Mas, é a última essa, né? Oh yeah Mud de teco, foda-se É, é a décima quarta Pô, eu vendi todas as skins que eu tinha, mano Quando eu parei de jogar Achei que eu nunca mais ia jogar CS na vida Todas as skins Passou 3B, hein? Tem 2 na só Tem mais um B Tem mais um B Tem mais um B Tem mais um B O pior que eu to com a C4 Puta que pariu Vamos, gente! Boa time! Fui de teco na ultima, pra né? Celebrar! E porra! Fazer o que, né? Não, o Souza tá carregando! Ah não, não sei o que mais não tem não! Breeze matou mais ainda! É o mesmo esquema, mano! Pô, deixa eu bem, viado! Ah não, vou fazer meu rush! Vou fazer meu rush do pratinha no meio! Foda-se! No dia que der errado, eu paro! Você nunca tivesse dado errado, né? Nunca deu! Nunca vi dar certo essa porra! Porra, já peguei... Ih! Deu ruim, deu ruim, deu ruim! Tem cara a meio! Fundo, fundo! Volta, volta, volta! Quem tá escuro aqui! Tinha um caralho! Paranda também tinha! Pô, te falar, eu não gosto de jogar de CT, mano! Me dá até um desânimo jogar de CT! Toma, casinha! Gazei M4 pra caralho! Caralho! Parou ali a cabeça do maluco! Barulho de LL! Nossa, tá geral L! Tá geral L! Ficou lá embaixo, Pati! Ih, vacilei! Esqueci de regra! Ah, esse maluco caga a Tech-9! Tá dentro do bomb já, mano! Já avançou o bomb! Tá aqui, tá aqui! Tá na esquerda, no Nilba! Ficou, ajuda! Vai, você não esconde, então! Dentro do bomb! Na esquerda, Pati! Nossa! Pega a Tech-9! Pega a Tech-9, Pati! Ah, não! Eu gosto dessa pistola aqui! Não, mas eu te dou! Ah, peguei! Tô, tô, tô! Ah, Drizzy, a minha é mais bonita porra! Eu não tenho mais nenhuma skin, mano! Que bobão! Aceito doações, hein! Quem quiser mandar uma, uma... Bayonet fade lá, velho! É nóis! Acho que vai ser B! Cadê aí, Pati? Relaxa! Tô branda pensada! Tem NGB não, tem NGB não! Tem B não! Tô segurando então! Tem escuro, tem escuro, tem escuro! Caralho, mano! C4 passou escuro! Ah, tinha um escuro baixo me esperando, velho! Que pé da puta! No fundo, cuidado! Estério, o cara que tava aí subiu! Matou e subiu! Matou e subiu! Escuro baixo, escuro baixo! Tem um... Dois escuro alto! Dois escuro alto! Mas sério, tem que pegar os caras de costas aí, pelo amor de Deus! Ai! Ah, esse cara, esse Gabriel aí! Esse Gabriel tá de sacanagem, mano! Tá de hack, tá de hack, Pati! Ah, não sei de hack não, mano! Gabriel tá de hack! Gabriel tá de hack! Gabriel tá de hack! Não, Gabriel tá de hack! Do Rainbow Six ainda! Mesmo hack, será? Pô, gente! Vocês compram! Pô, ô! Sério, você comprou algo, querido! Ninguém deu dinheiro pra comprar porra nenhuma! Tinha que forção, né mano? Tem que forçar, né mano? Tempo de congelamento? Que porra é essa? Os caras deram pause lá, até entrar alguém! Ah, entendi! Ah, meu tempo tá completo, porra! Tem um bot lá! Tem um botlinho! Bot Fred! Bot linha, nego! Bot linha, nego! Bot linha, nego! a varanda não dá certo então eu vou fundo rato aí tu viu o vídeo que eu fiz a combi do ratão lá no forza 6 a que eu postei hoje tá isso aqui não vale porra não é mal bonita mano caralho e aí o cara voltou mesmo e qual que é a disposição certa de pessoas aqui é ficar um no meio um varanda um fundo e um b1 no meio 2 a um fundo e um meio daí são quatro é um b1 meio 3 a mano aí os três lá tem que se tem que se distribuir um varanda um fundo e um normalmente vai dois fundos joga a ga e volta e joga a moto e volta e agora entendi porque se vai ver um fundo a minha e muito cara minha e muito a velha e fundo tem fundo tem fundo passou um fundo a mano eu acho que agordei menos cinquenta aí tem um caixa gorda menos cinquenta tem um caixa gorda aí russu do jeito eu não acredito mano destruiu o cara de bala velho acertei um na cabeça plantar aí mesmo aí russu caralho caralho nego boa estéreo boa estéreo caralho estéreo passou um fundo gente eu não sei como que eu faço para pegar o link do meu inventário para você dar em trade não sei não aí tem qualquer um desses desses só falta ele mano vai russão odris entra um desses sites de de roleta e tem lá tipo na hora que você for o deposit aí ele vai te falar clica aqui para pegar o seu stream 3d o link a próxima lá então eu vejo que se alguém tiver umas coisas para me dar aí e aí e aí e aí e aí e aí que eu passei o o a mano olha bala que esse maluco manda viado como dos senso chat tem dois de pátio final não da cara a gente tem 2 de cá lá em cima Você vai colocar em cima da caixa Ah, o cara tá de alpe, mano Ah, o outro vai de desert, sério Sério, Solzinha Sério, Solzinha, desertigo 2016, querido Cara, os caras tão pontuando muito, mano Vamos fazer umas duas eco aí e pegar pesado, porra Faz eco, compra não, compra não Faz eco todo mundo, deixa eles levar essa aqui Ruxa, ruxa, entra no fundo, vai, vai, vai Pessoal de fundo, vai Mas faz o meio, né, mano Não, meio, meio, senhor, esse pescado Com o OP, com o AWP, não É meio, só dá pra ir no primeiro round Mas smoka lá em cima Uma granada aqui, velho, velho Os caras tão jogando da porra toda aqui Carinho, o ruxa fundo é o ruxa mais bolado do mundo Vai, velho, matar todo mundo Pô, os caras foram B Pô, desculpa, vamos, vamos, vamos Vai, escura o baixo Vai, escura o baixo, vai, vai Boa, caralho Olha, tem meio lá Vai, 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 vai Os lixeiros Passar varrendo Passou um base CT Cuidado, tem um lá Atrás da porta B não tem não Entrei B, entrei B Ah, tinha um na esquerdinha Vocês tão gravando? Ali tem Tamo, tamo Não, tem live Em live do Tris É, tá gravando também Oi, tá tomando um comeback aqui Agora vai, agora vai, 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 vai Compre umas armas decentes nessa porra Estão jogando CS Tamo Ah, tamo tomando um comeback aqui Gente, deu uma sova nos caras Que eu matei 30 Agora tamo tomando um comeback fudido Não consegui não fazer nada Oh, Jabota Por que eu desci pra prata, Jabota Você era xerife? Ah, porque Isso tem algum significado, né, mano? Não, não, tô sério Por que? Só porque eu fiquei muito tempo Não, é que tipo Os caras, eles Tipo, eu acho Você parou de jogar Que ano? Hein? Cuidado Alô Por que o que, Jabota? Você parou de jogar em que ano? Faz uns seis meses que eu parei jogar Quando saiu o BO3 Não, voltei pra Xen Elite, mano Então, tipo, por exemplo É que teve uma atualização de patente, tá ligado? Aí, tipo, no meu caso Eu tava global Aí eu caí pra Supremo Só que aí eu joguei três, quatro partidas E voltou, tá ligado? Mas tipo, porra Cai tudo isso, véi? É, xerifei pra Pratian 4 Até me assustei quando eu vi Achei que tinha bugado Desloguei, loguei de novo Oh, não, véi Tá errado isso aí, mano Se você tava xerifei Gente, eu passei aqui Mapa pra falar boa noite pra vocês Boa noite, Jabota Não tem mais morfinha pra jogar com a gente, não, Jabota? Tem Tem o que, Smurfinho o que? A gente tá tudo pratinha É, H1 Porra, Smurf do jogo de H1, sério Então eu sou cunho, bota Não, é sério Não tô zoando não É que eu tenho três contas E não tem nenhuma pratinha não? Pra upar com a gente? Fazer o Road to Global Fazer o Road to Global aí Podia, hein, mano Mas não tem não, mano Aí, ó, se tiver algum inscrito aí Que quiser me dar uma continha pra jogar aí É nóis, tá ligado Deixa lá em Global em dois meses Caralho, precisa de dois meses pra fazer um Global? Porra, desencanei já da série É, aqui não é Rainbow Six não Já não quero mais fazer Road não Aqui não é Rainbow Six não Pelo amor de Deus Aqui não é Rainbow Six não Que você joga uma e vira diamante Caralho, eu falo em live o bagulho, mano Tô brincando E hoje eu já boto Que a gente ganhou um monte de ranqueado Olha lá E virou Platina 3 ou nem? Virou porra nenhuma Mas não tinha hack nenhum É mesmo? Olha que sorte, mano É, os hacks tá com medo de usar Por causa de amanhã Nossa De quem que eu tomei? Tô trocando a Alp Caralho Tem uma Alp base DR E essa tudo varanda Tudo varanda? É Vamos jogar uma CESinha amanhã Hoje a bota Não, amanhã tem a DLC do Rainbow Ah, varanda é alta Fica aí, Souza Ah, 13 a 8 Ele tá sofrendo O maluco levantando tiro Não sabe de onde é Era varanda, Rousão É da varanda, viu, querido O cara me pegou daí, ó Ah, ele tem uma Alp e vai de USP, mano Real, ele tem uma Alp, querido É aí mesmo, é valanda mesmo Alô, 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 alô Eu não vi Pô, se a gente ganhar com esse time Puta que pariu, mano Oh, vamos Mano, vocês vão jogar mais um? Provavelmente, querido Ah, não, os caras vão, vai Não, sai, sai o jabota Sai o Sterling pro jabota Achei uma boa substituição aí Pode entrar Mano, calma aí Eu só tenho que arrumar uma conta Ah, mas aí você vai matar É, se entrar a guiar um, fodeu, mano Não é, não, não tem como não Ah, mano, o foda é que, porra Eu podia muito bem comprar várias contas Pede pro Nofaxo Nofaxo é level 3 e... Eu nunca jogo Ranked Cadê o Nofaxo? Você tá on? Pera aí, vou pedir pra um amiguinho meu Que ele joga CS comigo Tudo varanda, tudo varanda Ah, eu levei dois varanda aqui Preciso de help Preciso de help Need a help Dois varanda, dois varanda, avançando Tudo meado Caguei todo mundo aí C4 varanda aqui Ah, tem AWP varanda, tá avançando Dá pra fora, dá pra fora Vai dar cara Tomei no cu Muito pouca vida Tem mais ninguém varanda não, tem mais ninguém varanda não O Rousseau tá lá Onde o cara foi? É o último Ficar com as pilha da puta aqui C4 tá lá, C4 tá lá Patif, olha, olha, escuro, mano Estão no dois do meu lado Escuro não, fundo Eu vi BCT, eu acho, mas tudo bem Opa, aqui ó Fundo Tá fundo, tá fundo Tira a cara, tira a cara, Patif Tira a cara, Patif Tá miado, querido Tira pro lado, velho Tá avançando fundo Ali, dando boa, velho Ih, cara Pegou, pegou, pegou o SG Pegou o SG Ah, isso aí é meu Minhas opções de inicialização Mas o Mongo tinha que tirar a cara E ficar mirando na bomba Não, é, ele tá muito aberto ali, mano O cara consegue ver o ombro dele Ele vai tomar um bocão Mano, 20 segundos Tira a cara e cobre a bomba só É, só vai lá pra varanda dele a bomba, isso Olha ali lá pra varanda, meu Dá uma tira a cara 10 segundos, corre 10 segundos, corre Vai, vai, vai O cara vai plantar, dele Vai dar tempo do cara pegar e plantar Não vai não, não vai não O cara vai mó caroteloso lá Pô, tá ligado quando você soa muito no mousepad ele fica grudento? Boa porra Ele derrete? O meu derreteu O meu último mousepad derreteu É, então Eu vou botar ele pra lavar amanhã, velho Não sei o que é isso, não O mousepad é o mesmo que eu insério Deu na cara do maluco É o maior resistente Caralho Eu vou fazer eco essa, mano Você tem dinheiro, não Esse aqui dá até headshot É o próprio mousepad da headshot Sai logo Pior que é de verdade, né? Banda avançada Comprar, conta, prata Fica no Google Vai tomar um golpe aí, certeza Não, mercado livre de boas Os caras entrega na hora Esses malucos É tudo rato da madrugada E ó, achei Não, não achei não Ah, tem um fundo Ah, foda-se Dois Como o cara sabia que eu tava ali, mano? Não é possível Ah, não sei Andei muitos caras, mano Rochei, rochei, perdão Deve ter recuado Os dois tão muito mirados Tem varanda aí, ó Tem esse varanda e dois fundos Vou colar em outro teste Pra perguntar se tem conta lá pra mim Já volto Ah, já volto Nossa senhora Que loucura foi isso Ai, dele Tá fundo, tá fundo Tá na bomba O cara tá de alp Vai de usp Ele pode jogar de usp Não, eu não entendo esse maluco Eu não entendo ele Ah, porra Duas luzes, tarinha Vai, vai, vai É o famoso Mão de golfinho Pô, fazer eco, né? Fazer eco aí, time Ah, lógico que o russão não faz, né? Agora carrega Quando vocês fazem eco Vocês compram um colete Vocês compram essas paradas ou não? Depende de quando você tá de ganho Se tiver muito mirado Não compra nada Faz full Se tiver um pouquinho de ganho Faz full eco, foda-se Tem um pouquinho Mas quero uma alta Ah, porra Vou comprar teco, velho Pau na bunda Ah, já tomei um Tem varanda Tudo varanda C4 tá lá Bom, vamos botar na varanda Também Tem um caixa gorda Ou o russão quer pegar o cara da caixa gorda Caramba Nossa Aí não vai dar Aí nós vamos tomar um comeback Nossa, a gente tá pedindo muito pra tomar um comeback Sério A gente tá dando muita chance pros caras Vai ganhar mais duas, porra Bom, agora eu tô com dinheiro nessa porra Foda-se Agora o idiota do russão aí vai eco 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 Ou gui Ou gui Vou segurar a varanda de P90, mano Tu vai varanda, sério? Vou fundo aí também Russão, pra eu estar aí que eu fico aí na mano Os caras, deixa eu ver sozinho Alô pessoal, voltei com uma continha K1, tá bom? Não dá pra entrar com a gente, mano K1 não vai rodar Roda sim, mano Quando tá a ranked não roda, mano Roda, confio Com a ranked no time não roda e já bota Parece que tem monso Uma criada de varanda Um varanda Eu tô ligado que não pode ficar muito distante Mas assim vai, eu acredito Pra até K1 não vai, mano Só vai até ouro 3 Menos 50 por baixo Menos 50 por baixo Não é bem não Só tem um menos 50 por baixo Se você for de prata 4 por aí, dá Não, pra ti ver é prata 3, mano Eu tô ranked Acho que eu vou virar lá B pra... Acho que a K só dá pra jogar com ouro Não lembro direito como é que é Vamos tentar, não custa nada B, B, B É isso aí, mano, e é nóis Tá em live mesmo? Bunker, não é o bunker não Altar, altar Tem um altar, tem um altar, tem um altar Boa time, caralho O solzão O solzão O solzão tá como? Cabizão de ouro dele Caralho Caralho Bateu, bateu, bateu Mal da forte Mesmo esquema, continua, continua aí Os caras tão indo lá, tá do ar, mano Forbido tem uma segurada Ah, eu vou segurar a varanda de novo, hein Forbido, grita, Dreezy Os caras vão gastar tudo agora Fica um meio aí pra dar back e B Eu vou ficar meio, vou ficar meio Tá um descendo meio, tá um descendo meio Avisa se passou varanda Peguei varanda Ô time Ô time Vamo lá, agora Peguei um escuro Não tem mais um, só tem mais um Só tem ele Tá fundo, tá fundo Tá Ah, estádio, desculpa Emocionei o horroir dele Boa time, caralho Acabou, porra O Dries me passou ainda no final Ganharam? Ganhamos Carregado, patinho Carregado demais Vai Tomar no seu cu Vai, dá a ganhar uma aug Só pra enfiar na cara do Dries Queridos, eu já volto rapidão Bom galera, se você gostou Deixe seu like, ranqueada Nunca é demais, né Enfim, é nóis Até a próxima Fui Tchau 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 Tchau